Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento É frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já foi Me apaixonei Perdidamente O que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na gente Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento É frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já virei Me apaixonei Vai ser nosso telefone, perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso apartamento nosso Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz da gente A melhor cerveja do Brasil